Fala pessoal, Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo aqui no canal e sempre no nosso último vídeo, aquele resumão de informações a respeito do Botafogo de futebol e regatas. Piazón anunciado oficialmente como reforço do Botafogo, vou colocar aqui as fotos do seu anúncio, o jogador que chega para fazer parte do elenco Alvinegro aqui, vocês estão podendo ver fotos lá no estádio Newton Santos, foto da sua assinatura, o atleta de 28 anos retorna ao Brasil após 11 anos atuando no futebol europeu. Oriundo do Braga, o jogador foi aprovado nos exames médicos e firmou contrato de empréstimo até junho de 2023, então o contrato vai até o meio da próxima temporada. A data de apresentação da coletiva de Lucas Piazón será divulgada posteriormente, provavelmente desse amanhã ou depois. Lucas Piazón retorna ao Brasil para atuar pela primeira vez como profissional, revelado pelo São Paulo e com vocações para as seleções brasileiras de base, o atleta foi negociado em 2011, ainda jovem, junto ao Chelsea. O meio atuou também pelo futebol espanhol, holandês, alemão, italiano e português. No Braga, foi decisivo na conquista da Taça de Portugal em 2021. Fogo é um jogador que surgiu muito bem na sua carreira. Ele chegou a ser uma das grandes contratações dos jogadores jovens do Brasil, tanto é que nem atuou como profissional no nosso país e agora, pela primeira vez, terá esta oportunidade. Tecnicamente, o Piazón é muito bom, muito bom jogador. Sabe fazer muitas coisas com a bola no pé. O problema é intensidade, constância, sequência e isso atrapalha demais a carreira do novo reforço botafoguense. Confiante no Piazón? Não, cético, sendo bem franco com vocês, mas repito, é um jogador que tem potencial. Se conseguir fazer no Botafogo o que ele fez na primeira temporada com a camisa do Braga, vai nos ajudar bastante. Já na sua segunda, ele não conseguiu desempenhar um grande futebol. Vou colocar aqui nos cards, para vocês acompanharem, um vídeo em que tanto o José Novales e um jornalista especializado no Braga, eles falam um pouquinho sobre o Piazón, mas é um atleta que pode render sim, vestindo a camisa do Botafogo, tem potencial para isso. Agora, é saber se ele vai destravar futebolisticamente. E outro detalhe, vocês puderam acompanhar aqui, quando eu mostrava as fotos, hoje o Botafogo colocou somente fotos sem nenhum patrocinador, né? Nem na assinatura contratual, e muito menos ali nas fotos tiradas no estádio Newton Santos, você só tinha a logomarca da capa sendo divulgada. Isso dá a entender que todos os jogadores que chegarão aqui agora, visando o Campeonato Brasileiro, eles não estarão com a camisa, com os patrocinadores antigos, né? Isso ficou bem claro hoje com as fotos do Lucas Piazón. Mas seja feliz, Piazón, que você vista a nossa camisa, que você consiga desempenhar um grande trabalho, potencial você tem. Agora queremos ver entrega dentro de campo, motivação, raça, disposição, e a gente torce que tudo dê certo contigo aqui dentro do Botafogo de Futebol Regatas. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Passamos dos 162 mil inscritos, agora é rumo aos 163. Conto com vocês, é só vocês se inscreverem aqui embaixo, o link está aqui, ó. Cliquem, 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 inscrevam, se ajudem o canal do TF. E esse nosso vídeo, por exemplo, se você quiser ir na estreia do Botafogo, no Campeonato Brasileiro, a Outsider Tours está com uma promoção bem bacana para vocês ficarem no mesmo hotel do Botafogo. Você pode fazer a pesquisa em relação a avião, ônibus, a melhor maneira para você chegar no Rio de Janeiro, e ainda com o ingresso para a estreia do Glorioso no Campeonato Nacional. Entre em contato com a Outsider, o link estará aqui, ó, na nossa descrição, porque vocês poderão ir e acompanhar o primeiro jogo do Botafogo no Brasileiro 2022. Segundo o GE, o Wanderson do Krasnodar está muito próximo de ser um reforço da equipe do Internacional para o Campeonato Brasileiro. O Alvinegro, que chegou a demonstrar interesse no atleta, parece que vai acabar perdendo ali a concorrência para a equipe do Internacional, que aceitou o que o Krasnodar queria, o empréstimo com valor fixado para a compra após este período. Isso eu não concordo muito, sendo bem franco com vocês, porque acaba fazendo com que os clubes tenham que contratar um jogador, e se ele não for bem? E se ele não performar? Você vai ser obrigado, no caso do Inter, em relação ao Wanderson, pagar 25 milhões de reais. É um número muito alto para um jogador que terá um problema parecido com o do Piazon. Adaptação ao futebol brasileiro. São jogadores que nunca vestiram nenhuma camisa aqui no nosso país. O Wanderson é bom jogador? Sim, é um atleta pelas partidas que vi pelo Campeonato Russo. Sempre desempenhou um bom futebol, mas 25 milhões como obrigação de compra? Aí não. Você poderia colocar esse valor fixado, né, depois do período de empréstimo, para tentar fazer a compra, mas não como algo obrigatório. E parece que o caminho do Wanderson será a equipe do Internacional de Porto Alegre. Quem foi apresentado oficialmente, participou de uma entrevista coletiva, foi o Felipe Sampaio, o zagueirão, que vai vestir a camisa 94 do Botafogo neste Campeonato Brasileiro. Vou colocar aqui alguns trechinhos das falas do zagueirão botafoguense. E claro, na íntegra, vocês encontrarão lá na Botafogo TV. Link aqui embaixo. Olá pessoal, saudações ao Vinegras. É com muita alegria que a gente apresenta a nossa mais nova contratação, o atleta Felipe Sampaio, zagueiro, 27 anos, nosso novo número 94, que vem se juntar a nós, dentro do nosso propósito de fazer uma equipe forte, para a gente enfrentar aí o nosso calendário da temporada. Então, depois de alguns esforços e dentro de um planejamento inicial que nós temos, a gente apresenta para vocês a nossa contratação. Seja muito bem-vindo, Felipe, que você seja feliz demais e nos dê muitas alegrias na sua trajetória aqui no clube. Primeiramente, muito feliz de estar aqui, de vestir essa camisa de um dos clubes mais tradicionais do Brasil. As negociações aconteceram natural. Quando eu soube do interesse do Botafogo, eu comentei com a minha família e falei que quero ir. Logo, pouco a pouco, foi apresentado o projeto. É uma coisa que me fascina. Eu estava preparado para isso, venho me preparando para isso. Eu sou um jogador que gosta de sair da minha zona de conforto. Esse é mais um projeto que pode levar ao longo prazo. Mas a nossa ideia é vir acrescentar que tanto eu, jogador, como a torcida, a gente possa trabalhar num só sentido e levar o Botafogo onde ele nunca deveria ter saído. Palavras fortes do zagueiro Felipe Sampaio, quer mostrar muito. Ele entra naquele detalhe também, jogador que pouco atuou aqui no nosso país e também chega querendo a adaptação, reclamando do calor, falando que está sentindo muito a diferença do calor. E agora a gente vai vê-lo dentro de campo. Titular? Não sabemos. A ideia parece que sim, que ele seja titular da zaga botafoguense. Ao lado do Canu? Pode ser. Jogaria ao lado do zagueiro, que já foi até mesmo elogiado pelo John Textor nas redes sociais. Parabéns, Felipe Sampaio, seja bem-vindo ao Botafogo e que dentro de campo você cumpra todas essas palavras ditas aqui na sua entrevista coletiva. Esse foi mais um Noite Alvinegra, espero que vocês tenham curtido. Mais tarde, estarei de volta com o nosso giro de notícias ali no meio da sua madrugada. Também o nosso almoço com o Tefe amanhã e Noite Alvinegra. E caso aconteça alguma informação relevante do Botafogo, posso voltar a qualquer momento ou até mesmo com uma live para a gente trocar uma ideia marota, moleque, serelepe. Valeu, tamo juntos, fogo neles, pra cima deles, fogão sempre fogão. Fui. 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 Fui.